Ministro Toffoli, Dias Toffoli, vamos dar prosseguimento ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 44-30 e 47-95, em sede de medida cautelar, apregoados ontem, relatados e inicialmente julgados em conjunto. Vossa Excelência tem a palavra para a prosecução do seu voto. Sim, Presidente. Entro agora no tópico oitavo do meu voto, o capítulo do artigo 17 da Constituição Federal e a equiparação constitucional entre as hipóteses de criação, fusão e incorporação de partidos políticos. Digo que, além das razões já externadas ao longo do meu voto até aqui, para chegar à conclusão, tomo ainda por base, em resumo, os seguintes preceitos. Primeiro, a liberdade de criação de partidos políticos, que está na cabeça do artigo 17 da Constituição. E lá também, segundo, a paridade constitucional entre as hipóteses de criação, fusão e incorporação de partidos. Terceiro, a inviabilidade de aplicação do critério de desempenho eleitoral para os casos de criação de novas legendas partidárias. Quarto, a distinção entre as hipóteses de migração direta de deputados federais para partido político novo, seja através de criação, fusão ou incorporação. E a hipótese, se diferencia essa hipótese, da hipótese de migração para a legenda, que já participou de eleições anteriores, em casos de justa causa sem perda de mandato. Digo que a Carta da República consabra, logo na cabeça do artigo 17, a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Limitada essa liberdade, a necessidade de resguardar os valores da soberania popular, do regime democrático, do pluripartidarismo e dos direitos fundamentais da pessoa humana. E reproduzo o artigo 17 em meu voto. Tal inovação não passou desapercebida nos debates da Assembleia Nacional. Nas palavras do deputado Francisco Rossi, por oportuno, lembramos nossa proposta com o tempo, a possibilidade da livre criação de partidos. Essa medida fundamental na construção de uma sociedade democrática e pluralista, harmoniza-se de forma incontestável com a criação dos distritos e, nestes, com o voto majoritário e proporcional, elementos essenciais para a ativação do processo de criação de agremiações partidárias. Fecho a citação do Constituinte. E digo, como bem acentuou o ministro Gilmar Mendes, na ação direta 1351, é o partido político que figura como ponte entre a sociedade e o Estado, seja no momento eleitoral, seja nos demais aspectos da atividade política. Disse o ministro Gilmar, os partidos políticos são importantes instituições na formação da vontade política. A ação política realiza-se de maneira formal e organizada pela atuação dos partidos políticos. Eles exercem uma função de mediação entre o povo e o Estado no processo de formação da vontade política, especialmente no que concerna o processo eleitoral. Mas, não somente durante essa fase ou período, o processo de formação da vontade política transcende o momento eleitoral e se projeta para além desse período, enquanto instituições permanentes de participação política, os partidos desempenham função singular na complexa relação entre o Estado e a sociedade. E continuo aqui a citação nessa toada do ministro Gilmar, vou adiante no meu voto, e digo que se o processo eleitoral deve representar um instrumento mediante o qual as diversas e variáveis alternativas políticas, sociais e econômicas são apresentadas ao conjunto de eleitores, que apontarão suas preferências com o exercício do sufragio, são os partidos políticos nesse contexto que viabilizam o aporte de ideias plurais. Cito, em relação ao pluralismo, mais uma vez, o autor Fábila Ribeiro, e vou adiante saltando a leitura da citação. Daí, digo eu, a relevância do pluripartidarismo e do estímulo constitucional à formação e ao desenvolvimento das agremiações partidárias como sujeitos do processo eleitoral. Por outro lado, como já apontava de Verger, primeiro autor a estudar as influências dos sistemas eleitorais no processo político, é própria da representação proporcional à capacidade de multiplicar o número de partidos, favorecendo a criação de novos e a cisão dos existentes. Extraio, portanto, do princípio da liberdade de criação e transformação de partidos, fusão e incorporação, contido esse princípio no capítulo do artigo 17 da Constituição da República, o fundamento dogmático, o fundamento constitucional para reputar como legítimo o entendimento de que, na hipótese de criação de um novo partido, a nova legenda para fins de acesso proporcional ao rádio e à televisão, leva consigo a representatividade dos deputados federais que, para ela, migraram diretamente. Diretamente, quando diretamente para ela, migraram dos partidos pelos quais haviam sido eleitos. Destaque-se que não se está a falar apenas em liberdade abstrata de criação. Quando a Constituição fala em liberdade de criação, não podemos entender como essa, uma figura apenas de retórica ou abstrata. No sentido formal, de não se estabelecerem obstáculos à sua formação, mas, sim, especialmente, a liberdade de criação no seu sentido material, de viabilizar a permanência e o desenvolvimento dessas novas agremiações. Como já ressaltado a exaustão na primeira parte desse voto, o direito constitucional das agremiações ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, consagrado no 17, parágrafo 3º da Constituição, é de inegável relevância para a existência e o desenvolvimento dos partidos políticos, mas ainda o é para os partidos recém-criados, consistindo na propaganda eleitoral gratuita e momento oportuno para a nova legenda se fazer conhecida, expondo ao público em geral as propostas políticas de seus candidatos. Nesse sentir, Sérgio Sérvolo da Cunha e Roberto Amaral apontam que a opção do constituinte por uma sociedade pluralista tem conteúdo prescritivo, de forma que a tentativa de conter a proliferação e atuação dos entes plurais seria incompatível com o texto constitucional e faço aqui uma citação que omito a leitura do Dr. Sérgio Sérvolo da Cunha e Roberto Amaral. E digo, com efeito, impedir que o parlamentar fundador de novo partido leve consigo sua representatividade para fins de divisão do tempo de TV e rádio esbarra exatamente no princípio da livre criação de partidos políticos, pois atribui em última análise atribuiria em última análise um desvalor ao mandato do parlamentar que migrou para o novo partido, retirando-lhe parte das prerrogativas de sua representatividade política. Restaria em evidência, restaria em evidência desestimulada a criação de novos partidos, em especial por parte daqueles que já ocupam mandato no parlamento brasileiro. Não haveria liberdade constitucional de criação, mas com um ônus enorme para quem já exerce mandato. Ressalte-se, ademais, que a liberdade de criação de agremiação foi prevista constitucionalmente ao lado da fusão e da incorporação e extinção dos partidos. Recebeu, portanto, na ordem constitucional, a criação e o mesmo tratamento da fusão e da incorporação, cabendo à lei e também ao seu intérprete preservar esta equiparação do sistema constitucional. Sendo assim, diante da explicação operada pelo parágrafo 4º do artigo 47 das eleições, de que, aí vou ao parágrafo 4º do 47, o número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro, corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. deve-se aplicar entendimento semelhante, digo eu, em relação à hipótese de criação de novo partido. Quando há a fusão ou a incorporação, leva-se o parlamentar àquela representatividade da época da eleição. E vejam que, numa fusão de partido, pode-se ter um partido A, que seja liberal, que se funde com o partido B, que seja social-democrata, para fundar um partido D, com uma característica, digamos, de partido comunista. Por que não? Em tese. Uma outra carta programática que não foi submetida às urnas, mas pela regra do parágrafo 4º, levará à representatividade. a representatividade. Pois bem, é bem verdade, digo eu, que segundo o parágrafo 3º do 47, da Lei nº 9.504, a representação de cada partido na Câmara será a resultante da eleição. Segundo essa regra, o número de representantes de cada partido na Câmara Federal, que serve de base para o cálculo de tempo de televisão e de rádio, é aquele definido pela última eleição para deputado federal. De início, a redação originária do parágrafo 3º do 47, da 9.504, estabelecia que a representação seria a existente na data do início da legislatura. Cito aqui o autor Oliva Conellian a respeito dessa discussão que houve no Congresso Nacional. Vou adiante. A resolução 21.610 de 2004 do Tribunal Superior Eleitoral com a redação conferida pela resolução 21.834 de 2004 estabeleceu que a representação de cada partido político na Câmara dos Deputados seria a existente em 1º de fevereiro de 2003, considerando o seu número de deputados que tomam posse nessa data e a legenda a qual estavam filiados no momento da votação. E digo, como o deputado federal eleito por um partido ainda poderia mudar para outro até o início da legislatura, a redação original contava o início da legislatura. Como havia a possibilidade dessa mudança esse que ficou conhecido no meio político como troca-troca de partido logo após a eleição sobreveio a lei 11.300 de 2006 que alterou o dispositivo legal passando a fazer a previsão hoje vigente no parágrafo 3º no sentido de que a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Sabes que o objetivo dessa regra era evitar as alterações rotineiras como já falei sigo aqui explanando no meu voto nesse sentido. Foi nessa toada que a legislação vinculou a proporcionalidade da representação na Câmara dos Deputados para o cálculo de tempo do rádio e da TV ao início da legislatura em curso e posteriormente com a alteração promovida ao resultado da eleição. Já não adiantava a mudança de partido após o pleito para aumentar ou diminuir o tempo de rádio e televisão a que cada partido teria direito já que tal contabilização passou a ser feita levando-se em consideração o resultado das eleições. Mas eu digo que este quadro já sofreu ampla e substancial alteração com efeito essa Suprema Corte confirmando o posicionamento do TSE na consulta 1398 e alterando o entendimento anteriormente consolidado em 1989 no MS 20.927 passou a consagrar o princípio constitucional da fidelidade partidária entendendo que a troca de partido por parlamentar eleito por dada agremiação enseja-lhe o direito ao partido de reaver o mandato perdido em face da caracterização da infidelidade partidária de forma que as modificações de legendas resultem em consequência na perda do mandato por outro lado foram fixadas justas causas foram fixadas justas causas aptas a legitimarem a mudança de legenda e dentre estas causas sobressaem exatamente o nascimento de novo partido político legalmente constituído no estado pluripartidário brasileiro e a fusão ou incorporação de partidos com esse espírito em observância ao que decidido pelo supremo nos mandados de segurança citados o TSE por meio de resolução 22.610 de 2007 disciplinou o processo de perda de cargo eletivo bem como da justificação de desfiliação partidária definindo as seguintes hipóteses de justa causa para mudança partidária considera-se justa causa 1. incorporação ou fusão do partido 2. criação de novo partido 3. mudança substancial ou desvio reiterado do programa 4. grave discriminação pessoal com efeito digo eu se o parlamentar resolve participar da criação de nova legenda ou migrar para novo partido tudo com a chancela deste supremo e do tribunal superior eleitoral em consonância com o pluralismo político e a liberdade de criação de partidos políticos não há que se falar em infidelidade partidária os debates relativos à fidelidade partidária são sem dúvida relevantes para o deslinde da questão aqui posta especialmente no que toca a criação de novas legendas e a legítima migração de parlamentares para o novo partido entretanto a pergunta a ser respondida na presente análise não é se o mandato pertence ao eleito mandato livre ou ao partido mandato partidário não se está a discutir a titularidade do mandato mas a representatividade do parlamentar que legitimamente legitimamente migra para um partido criado criado dentro dentro da liberdade consagrada no artigo 17 ora se se entende que a criação de partido autoriza a migração dos parlamentares para nova legenda sem que se possa falar em infidelidade partidária ou em perda de mandato parlamentar essa mudança resulta de igual forma na alteração da representação política do partido originário com a criação do novo partido e a mudança desse deputado para o novo partido dentro da liberdade de criação e da chancela que o supremo e o TSE deu de que aos partidos para a criação de partidos não há perda de mandato o que que há há em relação ao partido que perdeu esse parlamentar a alteração da sua representação política sim prestigiando a constituição da república o pluralismo político e o nascimento de novas legendas não é consonante com o espírito constitucional retirar dos parlamentares que participaram da criação de nova legenda a representatividade de seus mandatos e as benesses políticas que dele decorrem seria o mesmo que dizer que os parlamentares que migram para a nova legenda não perdem o mandato mas não mais carregam durante toda a legislatura seguinte restante a representatividade que lhes foi conferida pelos eleitores nas urnas não haverá autêntica liberdade de criação de partidos políticos se não se admitir que os fundadores e volto a dizer fundadores de uma nova agregação que detém o mandato parlamentar possam contar com sua representatividade para a divisão do tempo de propaganda desigualando esses parlamentares de seus pares com a exclusão do direito de propaganda proporcionalmente a representatividade de seus quadros por sua vez a lei das eleições ao adotar o marco da última eleição para deputado federal para fim de verificação da representatividade do partido artigo 47 parágrafo 3º não considerou a hipótese de criação de nova legenda essa limitação somente faz sentido quando aplicada aos partidos políticos já em funcionamento quando da realização da eleição que embora tenham dela participado não lograram obter representantes na câmara dos deputados situação bastante distinta é daqueles partidos políticos que somente foram criados após a eleição já realizada e que por óbvio dela não participaram ora se o partido novo não participou do certame anterior como poderia ele se submeter a um critério de desempenho aplicando-se tal critério um partido novo que já nasça com representação na câmara dos deputados deverá guardar novas eleições para a câmara federal para somente a partir da representação obtida nesse pleito participar da divisão proporcional do tempo de propaganda eleitoral na tv e no rádio ou seja um partido criado por exemplo nesta legislatura independentemente das suas dimensões e da representação atual somente passaria a contar com o tempo de propaganda eleitoral de forma proporcional após as eleições de 2014 o novo partido ficaria com a sua representação em suspenso embora tendo parlamentares até a realização de novas eleições para deputado federal em condições de sub existência pelo período de quatro anos a toda evidência esse entendimento resulta em forte obstáculo direcionado às agremiações partidárias recém criadas desconsiderando-se ainda a dimensão desses partidos e a representação de seus quadros parlamentares o resultado da eleição anterior não pode ter o efeito de afastar para pleito eleitoral diverso a representatividade adquirida por partido novo que evidentemente não tomou parte do referido pleito porque inexistente à época aqui o que deve prevalecer não é o desempenho do partido nas eleições critério inaplicável aos partidos criados durante a legislatura mas sim a representatividade política conferida aos parlamentares que deixaram seus partidos de origem pelos quais foram eleitos para fundar o novo partido no meu entender o fato da nova agremiação e o seu programa partidário não terem ainda passado pelo chamado teste das urnas não é suficiente para ensejar a inconstitucionalidade da interpretação na forma defendida pelos autores da ação direta que tem o pedido de cautelar se por um lado a legenda ainda não participou da eleição afastar a aplicação do inciso 2 do parágrafo 2 do 47 da lei eleitoral seria conferir ao partido novo vejam bem afastar esse partido novo daquela divisão de tempo seria conferir ao partido novo que já nasce e conta com parlamentares com representatividade o mesmo tratamento que se confere aos partidos que já foram rejeitados pelo voto popular aos que nunca conseguiram obter na dada legislatura um sequer um deputado federal seria um partido em stand by em stand by pois bem com efeito conforme já assenentado anteriormente a constituição federal distinguiu os partidos que tem representação no congresso daqueles que não tem e aqui eu faço então remissão aquilo que eu fiz logo no início do meu voto aquelas partes em que a constituição faz a distinção de partidos que tem representante na câmara e partidos que não tem para fim de propor mandato de segurança coletivo para fim de propor ação direta e não exige ali que esse partido seja o partido que tenha disputado a eleição basta ter representante basta ter representante e digo que não faz a lei maior distinção em relação ao momento em que é oferida a representação pela gramiação partidária se é resultante da eleição ou do momento posterior a carta maior exige representação mas não faz nenhum tipo de restrição em relação ao momento em que o partido a adquire sendo assim para os casos de criação fusão e incorporação haja visto o princípio da liberdade de criação e transformação dos partidos políticos contido no caput do 17 não poderia fazê-lo como acabou fazendo por omissão o legislador ordinário dessa forma com quanto admitida a distinção entre partidos políticos com e sem representação no congresso nacional entendo que não há respaldo constitucional para a adoção de tratamento distinto entre os partidos que gostam dessa representação penalizando as agremiações recém criadas que adquiriram pela migração de parlamentares de outros partidos ainda que em momento posterior a realização das eleições nacionais se esse fosse o caso os novos partidos durante toda a legislatura em que criados estariam impedidos de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade mandato de segurança coletivo oferecer representação em face de parlamentares pela prática de atos de possíveis perda de mandato etc mais adiante eu digo compare-se ademais a criação de partido novo com a fusão de legendas em momento posterior às eleições a agremiação resultante da fusão de legendas também não participou do pleito quando o partido A se funde ao partido B para formar o partido C esse partido C não participou das eleições é um novo partido no caso de fusão desaparecem dois partidos para formar um terceiro que não se confunde com nenhuma das agremiações que lhe dão origem podendo contar com um programa partidário completamente distinto não testado na urna esse novo programa desse partido resultante da fusão de dois outros ou três outros ou quatro nesse caso contudo embora esse partido também não tenha participado das eleições gerais para a Câmara dos Deputados tal como na hipótese de criação de partido mas conforme disposição expressa no parágrafo quarto do artigo 47 da lei das eleições ele preserva a representatividade corrida nas urnas pelos partidos anteriores que o originaram não há razão portanto para conferir as hipóteses de criação de nova legenda tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão já que ambas as possibilidades detêm o mesmo patamar constitucional a cabeça do artigo 17 cabendo a lei e ao seu intérprete preservar o sistema e dando portanto a hipótese de criação o mesmo tratamento que se dá a hipótese de fusão e aqui a igualdade essa última análise em última análise privilegiar o resultado eleitoral nesses casos demonstra o não vislumbramento da existência de partidos para além das eleições conduzindo indiretamente a um processo de desmotivação e desmobilização para a liberdade de criação de novos partidos e essa liberdade está volto a dizer insisto na cabeça do artigo 17 ao lado da fusão e da incorporação esclareço por fim com o entendimento aqui defendido e aqui eu explicito a conclusão do meu voto para a compreensão dos colegas o entendimento que estabeleço em meu voto restringe-se aos casos de deputados federais que emigraram diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para a nova legenda criada após as últimas eleições para a Câmara Federal nesses casos embora o partido recém-criado não tenha sido submetido às eleições assim como na hipótese de fusão eu igualo conta com representantes eleitos desse modo ocorrida a migração legítima de parlamentares para o novo partido devem eles levar consigo parte da outorga democrática expressa pelo eleitorado a representatividade dos seus membros circunstância é essa que impõe novo fator de divisão do tempo de rádio e tv situação diversa e aqui faço a distinção situação diversa é aquela em que parlamentares migram de seus partidos de origem para agremiações que já participaram de pleitos anteriores nessas hipóteses embora o deputado possa manter seu mandato caso seja reconhecida pela justiça a justa causa para a desfiliação anterior a nova filiação mas como ele foi para um partido que já existe já participou da anterior eleição aqui eu não caso seja reconhecida a justa causa para a troca de partido aqui eu não vejo a transferência desta representatividade pois não se trata de alteração partidária decorrente seja da criação de partido seja da fusão seja da incorporação pois não e qual seria a situação desse parlamentar a rigor estaria vinculada a dois partidos ao pretérito quanto a representação para fins de espaço na propaganda eleitoral e ao novo ante a migração é que eu entendo que o sistema aí não fecha eu entendo eu entendo que no caso de criação fusão e incorporação está no capte do artigo 17 havendo a liberdade dada pela constituição e a resolução contempla que isso não implica a interna de mandato se a migração se a migração se mostra legítima surge uma realidade é o que eu quero distinguir o partido pretérito perde a integração desse deputado e ele passa a estar na representação do partido subsequente para o qual ele migrou o que eu quero dizer aqui para ir para a situação conjuntural que está colocada na realidade uma coisa é o parlamentar que deixou o seu partido para fazer a criação de um novo partido outra coisa é esse novo partido já criado receber um parlamentar que ficou migrando concordo com vossa excelência não devemos encantar o procedimento do paraquedista porque a migração está indo para a liberdade de criação é esse talvez eu não tenha não tenha ficado claro eu percebi agora eu percebi o raciocínio da excelência é essa a distinção que eu quero fazer agora se a migração se mostrou legítima né claro que essa nova realidade precisa ser considerada sob pena de nós apontarmos que um parlamentar pode ter dupla vinculação vamos imaginar vamos imaginar um partido que foi recém criado nessa legislatura o PSD ele já foi criado e já houve 30 dias já decorreram os 30 dias que a justiça eleitoral concede para aquela migração se alguém migrar hoje para este partido essa migração de hoje não contaria para tempo de rádio e televisão é esse exatamente é essa distinção que eu estou fazendo ministro para evitar que isso vire uma moeda de troca entre partidos migrações para se contar a representatividade agora o que eu não posso obstar no meu entender é que a criação de partidos tire a representatividade do parlamentar porque isso inviabilizaria uma liberdade dada pela Constituição nós dois estamos de acordo a nova realidade o novo partido ele precisa ser considerado a representatividade que é levada é só daqueles que criaram o novo partido na forma que a justiça eleitoral aceitou só os fundadores se refere se refere a representação se refere logicamente considerada a ordem natural das coisas é uma representação legítima eu concordo com vossa excelência eu peço vênia vossa excelência mas eu gostaria de indagar vossa excelência está evidentemente através dessa ação direta resolvendo uma questão concreta de um determinado partido eu acredito que todos sabem foi criada segundo lugar segundo lugar esta tomada de posição isso não vai levar o Supremo Tribunal Federal a legitimar o mercantilismo por isso que eu faço essa distinção é legitimar só os fundadores só os fundadores é isso que o tribunal vai fazer mas nós podemos indivíduos que você não está se reconhecendo o troca-troca ele não está se referindo ele não está se referindo a partida nem a número de partida essa ação direta foi julgada dez anos atrás essa questão foi superada o conhecimento sim 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 mas agora nós aprazemos de novo para resolver uma questão pontual da conjuntura senhor presidente falta uma página do meu voto aí eu concluo já falei a conclusão do voto do voto então eu faço essa distinção que em razão do a parte do ministro Marco Aéreo eu vou deixar mais clara no meu voto mas acho que foi compreensível de todos ou seja só admito a representatividade daqueles que fundaram o novo partido as migrações que ocorrem dia a dia isso não se contaria a menos que a migração se mostre legítima porque aí precisamos dar consequência jurídica ao ato que é encantado por isso há aquele critério que a lei adota de fazer a aferição no momento da eleição por isso que é o vincu as seguintes condições sua excelência pelo que eu estou percebendo está tentando também construir esse momento originário sim tendo em vista a lacuna identificada no texto legal porque realmente aplicando a criação a lei tentou fazer a fotografia daquele momento a regra a regra a despeito da mudança que pode até ocorrer ao longo do presente o certame presente é a regra mas a ordem jurídica admite a exceção que é a migração válida foi quando eu perguntei ocorrendo uma migração válida a representação será perquerida considerado o partido que capitaneou a eleição ou o novo partido claro que tem que ser um novo partido sob pena de um parlamentar ter duas siglas é uma boa conclusão que a próxima e isso é contado duas vezes agora a parte dispositiva do voto senhor presidente conclusão como salientado no início deste voto confrontando as ações diretas em comento a 4430 e a 4795 constata-se que se trata de nítido o caso de continência de pedidos o pedido na 4795 que foi apregoada como cautelar está contido na 4430 por isso que eu chego a parte dispositiva do meu voto julgando já o mérito da 4430 que estava já pronta para o mérito e concluindo em razão dela conter o pedido que está na 4795 pela prejudicialidade da 4795 e o faço da seguinte forma nesses termos na medida em que o pedido maior veiculado na ação direta 4430 autoriza o juízo de constitucionalidade sobre os vários sentidos do texto impugnado inclusive aquele contido na 4795 julgo parcialmente procedente a ação direta 4430 no sentido de julgo parcialmente procedente a ação direta 4430 no sentido de primeiro reconhecer a inconstitucionalidade da expressão entre aspas e representação na câmara dos deputados expressão essa contida na cabeça do parágrafo segundo do artigo 47 da lei 9504 dois dar interpretação conforme a constituição ao inciso 2 do parágrafo segundo do artigo 47 da mesma lei para o que para assegurar aos partidos novos criados após a realização de eleições para a câmara dos deputados o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo destinado a propaganda eleitoral no rádio e na televisão considerada aí vem a distinção considerada a representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para a nova legenda na sua fundação por conseguinte julgo prejudicado o pedido contido na ação direta 4795 é como voto senhor presidente apenas para expor uma ótica nós não podemos em si potencializar o surgimento de um novo partido o que cabe aqui estabelecer é que a referência no inciso 2 do parágrafo segundo a representante na câmara dos deputados remete a representação legítima na data em que deva ser fixado o tempo o tempo de propaganda eleitoral porque senão nós estaremos de certa forma privilegiando apenas os partidos novos e ouvidando que outros partidos após o certame após as eleições tiveram um aumento sob o ângulo da representatividade de duas uma ou a migração é legítima e consequentemente a representação deve ser observada ou não é legítima mas se resolve em outro campo agora o que não podemos é um só tempo admitir que possa haver a migração e que ocorrendo essa migração surgirá algo incongruente pelo menos sob a minha ótica que é ter-se a consideração do partido do qual se saiu quanto aquele deputado e esse deputado que migrou ter uma nova legenda eu tenho me debruçado sobre este tema e realmente é um caso desses que demandaria talvez maior aprofundamento mas eu tenho a impressão que diante da própria legislação a legislação se acautelou quanto a que o ministro eu por exemplo eu seria eu seria favorável presidente eu penso que certos temas precisam amadurecer para chegarem ao supremo eu por exemplo seria favorável ao enfrentamento dessa matéria pela jurisdição civil eleitoral não eu também o juiz de sanitario eleitoral suspendeu o processo que lá tramitava para vir resolver pela via da ação direta lá nós não decidimos agora não por último não porque houve a participação no fundo no fundo partidário e houve um pedido de vista do ministro Toffoli eu também compartilho dessa sua preocupação exatamente porque é um caso em que nós estamos a fazer um certo vamos dizer assim um certo experimentalismo institucional e eu e veja e eu acho que o próprio legislador de certa forma atento a esse ponto para o qual chama atenção o ministro Joaquim Barbosa tentou adotar um antídoto contra essa visa atrativa esse transfugismo ao dizer que o momento de definição era aquele da eleição e não para para fins de fixar da propaganda eleitoral isso houve no primeiro passo depois veio normatização em 2006 que mudou o critério abandonou e aí simplesmente determinou a consideração da representação representação em que data na data em que deva ser distribuído eleição não 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 o dispositivo para a data da eleição agora é para a data da eleição o parágrafo 3º do 47 e como ele é aplicável no caso de fusão e incorporação já é uma vacina contra a o artigo 17 trata igualmente fusão a respeito da legitimidade ou não porque a minha percepção diante do critério que nós temos adotado e que de alguma forma tem uma certa validade quanto pelo menos em termos mais ou menos gerais também no direito comparado quanto a chamada igualdade de chance ou igualdade de oportunidades é que o referencial é o peso parlamentar é o peso da representatividade aquele mínimo mas depois tem que se seguir a importância o critério etc agora pode ser um critério artificial essa função jurídica não é e aí então talvez a minha percepção é de que aqui nós teríamos que encontrar uma a solução que não pudesse ser a da equiparação desse partido com um peso determinado de representação parlamentar com aquele que eventualmente não tem sequer um representante portanto colocá-lo na vala inicial isso não pode ao mesmo tempo isso só viabilizaria como eu disse no dia de ontem uma majoração do aluguel considerados os partidos que nós temos que reconhecer com desassombro são partidos de aluguel se eles tivessem um tempo maior claro que a negociação seria um patamar mais elevado da distinção da distinção esse partido que tem um peso parlamentar específico nessa mesma vala parece absolutamente inédito e a norma distinguiu o peso de distribuição idealitária ao mesmo tempo também não se pode dar a ele o peso da representação parlamentar que ele agregou ao longo do tempo daí me parece pelo menos a guisa de pensamento inicial que a fórmula do eminente relator parece pelo menos adequada no sentido de encontrar um momento esse momento da fundação teríamos que fazer talvez algum tipo de experimento a minha percepção é de que de fato aqui no fundo precisa de uma solução intermediária que é difícil de fazer em âmbito judicial por isso que também eu comungava dessa preocupação de vossa excelência que é de fazer o experimento a partir da decisão de um certo pragmatismo para ver as consequências nós mesmos no caso da fidelidade partidária nos curvamos a realidade ao solicitarmos que a justiça eleitoral fizesse a disciplina do processo a partir acho que eu até uma sugestão então me parece mas o senhor está tentando pensar alto em relação a essa temática bem as ideias estão postas preambularmente em termos de debate mas vamos a coleta dos votos ministro Toffoli só para deixar um pouco mais claro quanto ao mérito vossa excelência colocou todo o seu foco na DIN 4430 isso porque veio a concluir pela prejudicialidade da DIN 4795 ela contém tudo o quanto debatido também na 4795 por isso eu julgo nela que já está pronta para o mérito e julgo prejudicada a 4795 por isso vossa excelência no mérito julgou inconstitucional a expressão aspas e representação na Câmara dos Deputados isso está no parágrafo segundo do artigo 47 da lei 9.504 vossa excelência julgou constitucionais os incisos primeiro e segundo do parágrafo segundo deu interpretação conforme e finalmente qual é a interpretação vossa excelência deu interpretação conforme aos incisos primeiro e segundo do parágrafo segundo a interpretação conforme apenas ao inciso segundo apenas ao inciso segundo vou ler novamente dar interpretação conforme a Constituição Federal ao inciso dois do parágrafo segundo do artigo 47 da mesma lei para assegurar aos partidos novos criados após a realização das eleições para a Câmara dos Deputados o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo destinado a propaganda eleitoral no rádio e na televisão considerada a representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais forem eleitos para a nova legenda na sua fundação ou seja parlamentares detentores do status de fundadores fundadores do novo partido esses serão aquinhoados com a possibilidade de compor a bancada do novo partido para todos os fins e efeitos ou seja uma migração hoje mesmo que com justa causa mas sem ser para a criação originária não levaria essa representação do tempo de rádio e televisão o que eu entendo que estamos fazendo apenas então somente em razão da igualdade que o caput do 17 dá entre incorporação fusão e criação e a lei dá no caso de fusão e de incorporação a aplicação desse tempo fazer a mesma coisa na hipótese de criação entendi bem a ministra Rosa Weber portanto se trata apenas de criação então só aqueles que migraram quando da fundação inicia a votação deste processo após o voto do relator evidentemente senhor presidente e senhores ministros ontem quando vossa excelência me deu a palavra para votar de forma fatiada eu comecei afirmando que estava na forma fatiada acompanhar o eminente relator no que tange a inconstitucionalidade da expressão contida no caput do parágrafo segundo do artigo 47 no que tange a e representação na câmara dos deputados e o fazia porque entendia violado afrontado diretamente o artigo 17 parágrafo terceiro da constituição federal quando assegura a todos os partidos políticos o direito de antena ou seja a todos os partidos sem qualquer exclusão mas isso senhor presidente aí interrompemos porque vossa excelência colocou em votação se nós iríamos examinar de uma maneira fatiada de uma maneira fazer um exame conjunto eu confesso a vossa excelência que fazendo a leitura em bloco do parágrafo segundo contemplando seus incisos um e dois se eu interpretar de uma maneira sistemática de uma maneira conjunta a a norma o dispositivo do inciso um como pertinente a uma distribuição de um terço do tempo no rádio e na televisão de forma igualitária a todos os partidos políticos como tem sido feito por todos inclusive se ajuizaram essas ações mas como também é feito pela justiça eleitoral na sua resolução ela trata das eleições de 2012 na resolução 23.370 e ela confere essa interpretação ela divide o tempo dos partidos políticos de irmamente que todos eles tenham ou não representação e apenas vincula a representação na câmara de deputados a divisão dos dois terços proporcional sim aí aos integrantes da bancada então se eu pudesse interpretar o caput do artigo do parágrafo segundo como dizendo respeito aquela a representação da câmara dos deputados apenas ao inciso dois eu não vislumbraria inconstitucionalidade a declarar eu não vejo com todo respeito qual seria a utilidade uma lei desde 97 que está aí que está sendo interpretada por todos está sendo aplicada por todos assim está sendo aplicada pela justiça eleitoral e nós com todo respeito iríamos a uma declaração de inconstitucionalidade embora sem dúvida alguma acompanhe o ministro Toffoli quanto a violência ao direito de acesso ao princípio do acesso de todos da igualdade de acesso dos partidos dos políticos que eu reputo fundamental eu não tenho dúvida que o inciso primeiro de fato afronta nesta leitura ou seja que o caput seja pertinente ao inciso um e ao inciso dois com relação a proporcionalidade a vinculação da proporcionalidade apenas aos partidos políticos com representação na câmara dos deputados eu não vislumbro inconstitucionalidade porque entendo que a verdadeira igualdade está justamente em tratar desigualmente aos desiguais e aqui o constituinte o legislador estaria tratando desigualmente aqueles partidos que já obtiveram pelo referendo do voto já obtiveram a representação na câmara dos deputados então eu não vislumbraria inconstitucionalidade mas a se interpretar que a representação na câmara dos deputados pertine aos dois incisos aí eu acompanho o ministro Toffoli não fecho questão acho que poderíamos deixar como está não teria maior dificuldade com relação ao parágrafo quinto parágrafo sexto do artigo quarenta e cinco se bem me recordo o que diz com a possibilidade de aproveitamento de imagens de voz em imagens de candidatos de coligações ou partidos de âmbito nacional nas eleições regionais eu endosso na íntegra o voto do eminente relator não vislumbro ao contrário vislumbro uma valorização um reforço ao caráter nacional dos partidos não vejo afrontado de forma alguma quer o princípio da legalidade quer o princípio da moralidade até porque muito bem destacado da tribuna ontem pela AGU de que na verdade princípios que dizem com a administração pública no caso partidos políticos pessoas jurídicas de direito privado ou seja endosso na íntegra o voto do eminente relator mas confesso senhor presidente a minha grande dificuldade em acompanhar o eminente relator no que pertinho a ação esta a ADI a 4795 sua excelência afirma isso haveria continência eu tenho grande dificuldade porque é uma ação que objetiva pelo menos eu tenho aqui estava atenta na verdade o eminente relator trouxe para o exame da cautelar da cautelar ontem a AGU disse da tribuna inclusive sequer ainda provo teve conhecimento e o que se busca se busca uma interpretação nessa segunda nessa que estaria prejudicada uma interpretação conforme que na verdade inviabilize a interpretação de que partidos políticos criados depois das últimas eleições participem dessa divisão dos dois terços esse que é o objetivo e o objetivo da cautelar seria sustar a possibilidade dessa interpretação até o julgamento definitivo e porque a minha dificuldade embora eu compreenda as razões e a juridicidade do que aqui foi proposto porque aí eu comungo com a com o entendimento do ministro ou a preocupação externada pelo ministro Marco Aurelio e também pelo ministro Gilmar no sentido de que as coisas do meu ponto de vista essas interpretações elas devem ser sedimentadas eu iria deixaria no primeiro a minha salada a vossa excelência vai só me perdoe a pergunta porque dependendo da da sua resposta eu vou adotar uma postura ou outra a vossa excelência vai concluir o voto pretende concluir em seguida o voto porque se você for concluir em seguida o voto eu só iria fazer uma ponderação a Suprema Corte ela tem sido digamos assim acusada de exercer uma certa supremacia judicial em relação ao parlamento mas a verdade é que no nosso sistema diferentemente dos sistemas estrangeiros a nossa corte como o ministro Marco Aurelio suscitou bem ela não tem o poder de não decidir uma causa que não esteja madura ainda que haja ainda um dissenso razoável mas isso está superado não está superado mas é fato é fato que ela já disse a percepção de vossa excelência eu nem estava presente na corte ainda mas pelo que eu ouvi ontem a maioria entendeu que não eu vou me curvar a maioria mas vamos reescrever não sei eu não vou reescrever nada porque eu estou começando a escrever só uma ponderação então como há essa questão que o ministro Marco Aurelio acentuou com muita propriedade que há um dissenso ainda razoável e que na verdade nós não podemos proferir o não líquido temos que julgar provocados uma vez temos que julgar por isso que não há casuísmo no meu modo de ver mas é abstrato a representatividade dos vários partidos que propuseram a ação da maioria do parlamento então em razão se vossa excelência permitir se vossa excelência permitir surgiu aqui uma indagação surgiu uma indagação aqui no curso da votação sobre nem tanto nem tão pouco eu acho que como eu vou votar logo a seguir o voto de vossa excelência e eu pergunto se vossa excelência se incomodaria se eu pedisse vista em mesa e já trouxesse já me sentisse mais confortável depois do intervalo para votar não, não tenho nenhuma dificuldade que vossa excelência peça vista em mesa e que eu vote depois ao contrário as luzes de vossa excelência seguramente vão iluminar o meu caminho espero pelo menos não, não vou votar antes vossa excelência não, só vou pedir vista em mesa para tentar chegar a um consenso aqui em relação a esse nem tanto é bom também termos a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral essa questão eu deixaria essa questão eu deixaria para o presidente que tem a prerrogativa de encaminhar o juizamento eu não pretendo proclamar o resultado ainda hoje do julgamento eu esperaria o retorno da ministra eu reabrirei a discussão amanhã pela manhã eu também penso que devemos aguardar titular muito embora o vice esteja presente e é importante sinalar e é importante sinalar que mencionou o ministro presidente que a ministra Karen não está hoje aqui porque se acha em objeto de serviço representando o Tribunal Superior Eleitoral eu poderia ter um período de reflexão um pouco maior poderíamos deixar para amanhã de manhã peço vista em mesa amanhã continuação nós não tenhamos com posição completa errada eu também não tenho existe em mesa o vossa excelência traz apoio no intervalo senhor presidente gostaria de adiantar o meu voto porque talvez eu não esteja aqui no final da sessão e certamente não estarei aqui amanhã eu voto pela imposto pela improcedência total da ação eu não recebi delegação do povo brasileiro para reescrever uma lei tão importante como essa e sobretudo uma lei que está em vigor há 15 anos que vem regendo as eleições há 15 anos e por último eu não não posso deixar de externar aquilo que eu penso essa ação direta fugindo completamente a vocação do das ações constitucionais do chamado controle abstrato foge completamente a natureza desse tipo de contencioso ela visa visivelmente a resolver o problema pontual de certas agriminações a ação direta não se presta a esse tipo de justiça isso aqui Barbosa mesmo mesmo na primeira mesmo que ela tenha sido proposta eu sei que foi no que se tem um conectivo entre candidato e representação e se afasta portanto do horário da propaganda eleitoral quem não tem a representação no congresso eu acho que quanto a isso todos nós estamos de acordo né pois é sim mas como eu estava dizendo toda a argumentação do eminente relator se traduz ou melhor não não deixa dúvidas ele durante várias passagens citou a situação concreta desse recém-criado partido ora eu pergunto é pra isso que se serve que serve a ação direta de inconstitucionalidade senhor presidente eu só queria fazer uma observação quer dizer como nós já se me deixou aqui com o eu estou só adiantando porque eu não eu quero dizer que eu não participo desse sentimento que eu estou julgando a ação de declaratória com a sociedade com um efeito concreto mas vai ser ministro bom eu não estou com essa ideologia o resultado vai ser esse é um efeito concreto e mais nós estamos pisando em espinhos nós não sabemos a consequência deletéria as consequências deletérias que essa deliberação poderá trazer ao quadro político brasileiro eu tenho certeza que não será boa não será boa então a excelência antecipa seu voto pela intercedência de ambos os pedidos volta a palavra ministra Rosa Weber então só continuando e sem prejuízo naturalmente de ouvir as considerações todas e as luzes como eu disse que o ministro e o Fux seguramente me trará eu só queria adiantar um pouquinho mais a minha grande dificuldade porque na texto expresso de lei alterado em 2006 qual era a redação anterior do parágrafo terceiro para o efeito de disposto neste artigo e o que que diz este artigo parágrafo segundo os horários reservados a propaganda de cada eleição nos termos do parágrafo anterior serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tem um candidato e representação na câmara dos deputados observados os seguintes critérios inciso 1 um terço igualitariamente inciso 2 dois terços proporcionalmente ao número de representantes na câmara dos deputados considerado no caso de coligação o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram aí vem o parágrafo terceiro para efeito do disposto neste artigo a representação de cada partido na câmara dos deputados será existente na data de início da legislatura que estiver em curso esta era a redação primeira a partir da lei 11.300 de 2006 para o efeito do disposto neste artigo a representação de cada partido na câmara dos deputados é a resultante da eleição e aí sim no parágrafo quarto vem aqueles aspectos que foram trazidos com muita pertinência diz que a fusão e a incorporação traz essa representação ao partido novo ao partido resultado da fusão eu digo que também deve ser o caso de criação isso porque não seria um silêncio eloquente nem uma missão seria na verdade eu continuo convencido de que a colocação contraria o princípio do terceiro excluído por que contraria o princípio do terceiro excluído eu não posso a um só tempo dizer que certo deputado integra a representação do partido que capitaneou a eleição e tem sigla diversa ou seja revela uma representação totalmente diametralmente oposta a questão é complexa o que eu penso é que o que eu penso é que nós temos que considerar a ficção jurídica a migração legítima e perquerir a representação na data em que será distribuído o tempo porque senão eu agasalho a migração e digo que essa migração tem efeitos relativos quanto a representatividade daquele partido para o qual o parlamentar migrou é interessante a matéria não é fácil não vale a salença então aliás a palavra está com a ministra Rosa Weber eu vou aguardar a manifestação o exame do ministro Fux muito bem então o processo fica sob voto sob pedido de vista em mesa do ministro Luiz Fux quando do retorno do intervalo prosseguiremos no julgamento só não poderemos fazer uma audiência pública para ouvir os integrantes do Tâncer sem dúvida não é o caso uma análise de segurança uma análise de segurança é bem eu acho conveniente suspendermos a sessão para possibilitar maior tempo ao ministro Luiz Fux no quanto ao seu pedido de vista em mesa suspendo o voto vista que está pautado meu voto não é longo o voto vista de vossa excelência um momento aqui naquela questão do bom eu não é longo pode ser que haja a questão da previdência complementação de aposentadoria previdência privada eu acho que o tema demandaria uma discussão mais alongada mas mudamento há décadas como hoje é o último dia esse é um caso eu acho que é um caso realmente relevante que já aguarda há algum tempo uma solução porque é aquela questão de competência competência da justiça do trabalho ou da justiça é somente quanto a definição da competência não mas estou falando essa questão da não o colo não está completa decidir uma questão tão difícil não eu acredito que vai haver divergência tão profunda essa questão complementar é da providência complementar né todos os galilenses tem muitos processos se a razão da ministra na ingressa utilizada na questão anterior foi a mesma nós temos que aplicar o mesmo critério eu acho que não temos não não desculpa a minha reclama ontem tinha pedido que a proclamação do resultado se eu civesse com a colheita do seu voto nessa manhã não não independentemente do pedido não eu não estou não é pedido é questão da relevância da matéria eu sei que a ministra Carmelúcia tem uma posição muito segmentada sobre essa questão da competência da justiça federal e da justiça estadual trabalhista e federal e eu acredito que dada a relevância da matéria seria também importante que o quórum fosse completo estivesse completo só falta um ministro hoje falta o que? um voto a ministra Carmel já conferiu a ministra Carmel já essa questão não pode ser resolvida sobre a competência da justiça federal nesse caso sim eu sei que a questão fosse nova um ponto de vista novo uma perspectiva nova é só isso que envolve suspensão de muitos processos muitos processos então suspensão já que existe um consenso reconstruído senhor presidente eu 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 então compreendendo as razões do ministro Joaquim Barbosa eu concordo perfeitamente que nós possamos votar mesmo sem a presença da ministra Carmel você tendo em conta que ela já votou e os demais votaram e falta apenas um voto agradeço a vossa excelência agora faltam votar o ministro Joaquim Barbosa o ministro Luiz Fux o ministro Ricardo Lewandowski não é bem essa situação o ministro Marmelo o ministro Marta Aurélio o ministro Celso de Mello e o próprio ministro presidente não falta só voto do ministro Joaquim Barbosa porque não é só voto na verdade são debates sendo pontos de vista que podem ser articulados lá votos que podem ser mudados a matéria a nuances novas mas enfim eu me curvo a montada na lua eu acho que seria interessante hoje é o último dia de quórum completo de semestre o semestre que vem será sensivelmente reduzido ministro e praticamente almejar o milagre tentaremos trazer o processo oportunamente diante da discussão eu jamais vou à presidência pedir que meus processos sejam julgados eles ficam aí anos e anos mas eu estou anotando aqui e reconheço que esse processo pela repercussão merece um julgamento na primeira oportunidade então eu suspendo a sessão por 30 minutos pedido a sessão então eu sou auxilios eu que o segundo é o segundo eu sou auxilios eu sou auxilios